E a questão do coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Uma pequena crise, né? O mundo, no meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. No começo de abril, um bebê de três meses se torna a mais nova vítima do novo coronavírus no país. Vítimas fatais no Brasil passam de mil e o país se prepara para enfrentar pico de morte. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Mais uma semana e outro salto. Agora 1.736 mortes. Não sou coveiro. Já passou o número de mortes da China. O Brasil é coronavírus. O Brasil não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagres. O Brasil registrou 1.086 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. O presidente Jair Bolsonaro respondeu a uma apoiadora, que pediu uma mensagem de conforto às famílias em luto por causa do coronavírus. Ele lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. O país ultrapassou oficialmente hoje a marca de 100 mil mortos pelo coronavírus. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Em este tempo de escuridão e incertezas pela pandemia, aparecem diversas luzes de esperança, como as escopertas dos vacinos. Mas porque essas luzes possam iluminar e portar esperança ao mundo inteiro, devem estar à disposição de todos. Vai comprar a vacina, estou falando aqui na casa da tua mãe. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? O Brasil de novo registrou o dia mais letal da pandemia. Foram 3.780 mortes em 24 horas. No total, 317 mil vítimas fatais. Tem uns idiotas aí, né? O fique em casa. Os idiotas, tem alguns idiotas até hoje, fique em casa. E aí O que é isso? O que é isso?